Eu estou aqui em um local meio que barulhento, assim por dizer, porque estamos rodeados de predadores e também herbívoros pra gente caçar futuramente. Eu digo futuramente porque a gente tá aqui, ó, 736 de 1, então falta bastante pra gente crescer e, tipo, não dá pra caçar muita coisa pequeno, né? É verdade. Ali tem uma família gigante de sucumimos, vocês podem ver, tem alguns tiranossauros rex aqui, ceratossauro, também tem giga e alguns herbívoros aqui pra esquerda, como parasauro e também triceratops pra lá. Ok, eu estou com muita fome, então eu vou ter que invadir aqui o teitório dos sucumimos e tentar de alguma maneira pegar alguma carcassinha. Tem alguns avaceratops ali, vou correr, bora, bora, bora. Olha ali o tiranossauro correndo, velho. Ih, rapaz. Vai pegar, vai ter luta aqui? Ih, vai ter luta ali, ali. Ó o pau quebrando, pá, eita, boa! Começou uma batalha aqui de tiranossauro. Ih, rapaz. Vai morder, quebrou a perna ali. Eu acho que ele quis dar um aviso. Ou não, eles estão se rodeando aqui, ó, um ao outro. Chegou o outro tiranossauro agora. Aí, começou a morder. Caraca, os caras girando em volta, velho. O cara tava zoando. Ih, agora eu não sei quem é quem. Quem que é amigo de quem, velho? Ih, já era, acabou. Ih, pelo visto ali o tiranossauro rex amarelo. Ah, é parceiro do branquinho. Beleza. Agora eu vou chegar aqui, ó. Como quem não quer nada, e vamos comer a carcassinha. Aí, vamos se alimentar que a gente tá precisando. O legal é que eu tô comendo aqui, ó, e os caras nem sabem. Olha o tiranossauro aqui. Caraca, velho. Ih, rapaz. Ih. Mandar amizade. Amigo, amigo. Tá, mandou socorro. Beleza. Vamos comer. Vamos comer que eu tô precisando. Outro tiranossauro. Caraca, qual o tiranossauro aqui, velho? Opa, com licença. Amigo. Preciso aqui me alimentar um pouquinho. Por favor, tem o acro aqui. Tem também o cabarassauro ali que tá dando pisão. Só loucura aqui. Aí, pelo menos metade. Tá de boa. Vamos correr agora. Tiranossauro mandou um grunhido. Mandar também. Tamo safe. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tem muito carnívoro. Tem alguns sucumibos ali do outro lado. Os herbívoros ali que eu falei. Tá, mas por enquanto, pelo que eu tô vendo, é isso. Tem quatro, três ceratossauros e muitos sucumibos. E tem até um Baryonyx filhote ali, ó. Olha só. O tamanho do Baryonyx. Será que eu posso ir lá e tentar pegar o Baryonyx? Posso tentar, né? Eu tô aqui. Ah, eu tô muito pequeno pra isso. O problema é que eles podem querer me pegar. E aí, pra correr, vai ser complicado. Hum, difícil. Muito difícil. Tá, mas tem a carcaça ali dos tiranosauro sexo. Mas já vai acabar, pelo visto. Vambora. Vamos atrás ali do Baryonyx. Vamos pegar ele. Aí, ó. Ninguém me viu. Ah, é filhotinho ali, ó. Não me diga. Olha, olha. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar aqui, ó. Ó. Toma. Ih, rapaz. Eu errei. Opa, ninguém viu nada. Olha que o filhotinho me tá atrás de mim. Que isso? Nossa, eu consegui escapar. Beleza. Pegar a velocidade aqui. E... Vambora. Aí, mordi. Já era. Derrubei. Beleza. Aí, ó. Peguei na frente dos pais ali ainda. Mas eu tinha que comer, galera. Olha. Ai, que susto, velho. Nossa, eu tô muito atento aqui porque é meio um lugar perigoso. Complicar... Ai, caraca, velho. Esse... Eu tô com medo desse galimimos. Vou sair daqui. Peraí. Claro, eu não vou abandonar a carcaça. Ainda vou comer. Mas eu tenho que me recuperar um pouco. Olha, só tem outra carcaça aqui. Será que o Alberto vai deixar eu comer? Aqui, ó. Comendo a carcaça de todo mundo, né? Quer nem saber. Eu estava observando aqui, pelo que parece, os pais do Baryonyx não tão nem aí. Não tô nem procurando. O cara tomando água ali bem de boa do lado dos sucumimos. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Pelo menos tudo na paz, ó. Até ali a fêmea. Nem tão tentando me caçar. Aqui, ó. Vou comer mais um pouco. Aí vamos alimentar. Perfeito. A carcassinha aqui do Bary já vai acabar. Tá quase no estágio final de decomposição. Pronto. Acabou. Beleza, devorei tudo. Eu poderia destruir aqui os ninhos. Não, não, não. Não vou fazer isso, não. Todo mundo aqui tá meio que na paz. Ó o cara aqui do meu lado. Tomar água aqui com essa família... Essa linda família. Eu acho que o filhote de Baryonyx, na verdade, nem era filhote deles. Pelo que parece. E, ó, rapaz. Tirando só, eu mando ameaça aqui. Não sei pra quem. Ah, provavelmente ele expulsou o Alberto da carcaça. Eita. E eliminaram aqui o filhote de Tiranossauro. Caraca, que tá eliminando todos os filhotes que tem. E peraí, eu sou filhote. Ih, rapaz. Sabia, não? E eu falei, ó. Tiranossauro ali expulsou o Alberto. Ô, calma aí, Tiranossauro. Calma aí. Olha, mais um filhotinho ali, ó. Ah, esse aí eu acho que é. Já é bem maior que eu. Por isso que eu não tô tão pequeno assim. Tá, agora bora correr aqui. Só cuidar ao redor. Vamos voltar para a nossa toquinha. Que é ali embaixo da árvore que eu tô vendo. Onde o Ceratossauro acabou de passar. E a carcaça do Tiranossauro Rex já tá terminando. Isso significa que eles podem tentar caçar outros dinossauros daqui a pouco. Se bem que tem a carcaça lá do outro lado, né? Então, não sei. Pronto, voltei aqui. Aí, ó. Aqui. Não, não é aqui não. Peraí, onde é que é? Ih, perdi, velho. Já era. Eu acho que era para esse lado, na verdade. Tá, tudo bem. Não importa agora. Porque eu nem pretendo ficar por aqui mesmo. Vou ficar aqui, ó. Descansando por enquanto. Aí depois eu saio. Mas, de fato, eu não pretendo morar aqui. Nossa, olha só quanto filhote de acro. Bem aqui do meu lado ainda. E a mamãe acro saiu. Nem olhou. Deixou completamente a mercê aqui os filhotinhos. Eu poderia facilmente capturar um deles. Ah, muito fácil. Sério. Não dá nem graça. Olha o outro dormindo aqui, ó. E aí? Será que eu pego? Olha aqui o cara. Poderia pegar facilmente. Eu vou tacar um terror aqui nos filhotinhos. Ó, vamos ver. E aí? Olha, ele tá aqui, ó. E a mamãe acro nem sei para onde foi. Ó, manda ameaça. Se ele mordeu, eu atacou ele. Mandar amizade, velho. Ó, me ameaçou. Ó, calma, cara. Di, vai com calma, cara. Ó, manda amizade. Aqui, ó. Vamos ver. Ó, manda amizade, beleza. Tá tranquilo, então. Ó, chegou outros filhotinhos. Olha só. Ai, que isso, cara? Ah, não. Ah, não. Vamos pegar. Vamos eliminar esse cara aqui. Já era. Toma, eliminado. Ó, o Paqui olhando ali. Que isso? Ah, não. Olha o filhotinho. Eu vou sair daqui porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Vambora. Ó, estão me expulsando. Que isso? Ih, tá vindo o acro lá, ó. Ó, tá vindo aqui. Sai, velho. Pare de me seguir. Ó. Ó, não tenta. Eu já eliminei o de vocês. Tava mandando amizade ainda por cima. Ó, o cara ficou impulsando a bote. Que isso? Ah, não. Vambora. Mordi. Mordi. Ih, rapaz. Tá vindo. Eita, nossa. Ela tá vindo, velho. Tá vindo furiosa. Meu Deus do céu. Aí, consegui escapar. Beleza. Fugi. Fugi pra bem longe. Me afastei o máximo possível aqui. Ainda bem que ela ficou lá, ó. Porque provavelmente consegui ferir alguns dos filhotes. E eu tava mandando amizade. O cara que me ameaçou e tentou me morder quando eu passei. Ele tentou dar uma despertinho, me eliminar quando eu tava passando. Aí tomou. Teve o que merece. É verdade. Eu até tava na paz ali. Tudo bem que eu mandei ameaça no começo. Mas depois eu mandei amizade. E não tem essa aqui sem querer. Sem querer ele poderia ter me eliminado, né? Enfim. Vamos seguir correndo pra cá agora. Caraca, sério. Isso aqui é o lago dos dinossauros, na moral. Olha quanto dinossauro. Eu tô me sentindo tipo... Sei lá. No Vale Encantado. Não sei. É bonito. Está tendo uma gritaria de triceratops fenomenal aqui. Aqui em cima tem um tiranossauro com uma outra carcaça. Quanto tiranossauro? São duas carcaças, pra falar a verdade. E tem um ceratossauro bem machucado. Provavelmente devido a batalha ali contra o parasauro. E pelo que parece pode chover a qualquer momento. Até porque o céu tá bem escuro. E vamos subindo aqui, ó. Tem outro tiranossauro lá em cima. Eu falei, é. Cheio de tiranossauro. Olha o cara olhando pra mim aqui. Vou dar amizade pra ele. Perda o código. Do nada. Que isso? Nossa, que susto, velho. Do nada. Olha o cara. Para. Tá até com medo. Que isso? Do nada brota um filhote de Rex ali. E os caras se mordendo aqui, ó. Peraí que eu tenho que cuidar pra não sobrar pra mim, né? Sei lá. Vai que eles erram a mordida e me acerta. Mas o para ali tá sinistro. Tá tomando uma coça, né? Mas... Tá machucando bastante os ceratos. Ó, o cerato tá aqui do meu lado agora. Em posição. Avançou. Vai pegar. Girou. Já deu mais algumas mordidas. É, vai cair. É, pelo visto... O parasauro vai... Vai ser derrotado. Tomou... Caraca, tem outro ceratossauro aqui, velho. Quanto cerato? Tem três. Por isso que o para tá tão machucado, né? Mas, em compensação, todos os três aqui tão bem machucados também. Então, o para, de certa forma, mesmo caindo, ele vai ser meio que vitorioso, entre aspas. Porque ele vai ter ferido todo mundo. E aí, se chegar um predador, ele pode eliminar o ceratos. Depois. Aí, ó. Caiu já. Muito bem, ceratos. Muito bem. Boa luta. E, ó. De novo o Paki aqui, ó. Esse mesmo Paki que tava agachadinho, olhando pra gente. Tão nos vigiando, Paki? Na amizade aqui, ó. É, tá meio suspeito ele. Muito suspeito, velho. Muito suspeito. Ó o cara aqui, velho. Calma, cara. Ele pulou. Beleza. Bom, galera. Ainda ficando por aqui. Então, eu vou saindo daqui, óbvio. Porque tá uma loucura. E eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. Tchau. Puuu. 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 Puuu.